Arasatuba tem vagas para forneiro, faxineiro, motorista, cuidador de criança e pedreiro. O interessado pode acessar arasatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Prudente tem oportunidades para operador de empilhadeira, auxiliar de campo, auxiliar de armazém, manicure e cabeleireiro. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, balconista, eletricista e frentista. O interessado nessas vagas pode acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. No nosso portal existem outras vagas como ajudante geral em Barbosa, técnico eletrônico em Cardoso e motorista e mecânico de manutenção em Catanduva. É só você acessar esse endereço aqui, sbtinterior.com.br barra empregos.